Olá queridos, a paz do Senhor e Salvador Jesus, neste momento estamos mais uma vez aqui trazendo a palavra do Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, meditando nas Escrituras Sagradas, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz a palavra, como disse o Senhor Jesus em Marcos no capítulo de número 16, versículo 15, e de por todo o mundo pregai o Evangelho a toda criatura. Quero convidar você para que possamos juntos lermos a Bíblia Sagrada que encontra-se registrada a leitura bíblica em Atos dos Apóstolos no capítulo de número 16 e o versículo de número 31 que diz assim a palavra do Senhor Jesus. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Glória a Deus! Palavra maravilhosa, palavra de Deus, uma palavra que se o mundo inteiro der crédito, com certeza o mundo inteiro será salvo. Meus prezados amigos e amigas, ouvintes da palavra de Deus, Paulo e Silas, esses dois servos do Senhor Jesus, eles estavam realizando a obra de Deus, a obra missionária. Deus, por meio de Cristo, havia salvado Paulo para que Paulo se tornasse agora um grande pregador da palavra de Deus. E o Paulo e Silas, eles estavam presos por causa da palavra. Eles haviam sido aprisionados em um cárcere e ali tinha um carcereiro que estava tomando conta daquela prisão. Não somente Paulo, mas havia também muitos outros presos ali naquele cárcere, naquele presídio. Mas quando foi a meia-noite, Paulo e Silas, servos do Senhor Jesus, sabendo que eles estavam ali presos por causa da palavra de Deus, eles começaram a louvar a Deus, eles começaram a cantar, louvar a Jesus. E a Bíblia diz que houve um terremoto, houve ali um alicerce, houve um grande milagre ali naquele lugar, porque o Senhor Deus abriu aquelas portas, conforme o versículo de número 27, foram abertas ali as portas daquele presídio, logo após aquele grande terremoto, ali logo após Paulo e Silas louvaram o Senhor. E o terremoto foi tão grande que as portas ali do cárcere foram abertas e quando aquele carcereiro percebeu que as portas estavam abertas e que possivelmente todos os presos haviam fugido, ele pegou da espada e pensou, eu vou tirar a minha própria vida, eu vou me suicidar, porque no outro dia, amanhã cedo, com certeza eu serei morto a mando do imperador, com certeza, a pena de morte era determinada ao carcereiro, ao guarda que deixasse presos fugirem. E com certeza ele puxou da espada para tirar sua vida, porque ele sabia, ele conhecia perfeitamente o regulamento. E quando ele foi para tentar tirar sua vida, se suicidar, Paulo disse, não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Glória a Deus! E quando ele ouviu aquela voz, ele desistiu. E Paulo e Silas conversaram com aquele carcereiro. E quando aquele carcereiro observe, vê que todos os presos estavam ali, ninguém havia fugido, ele percebe que foi um grande milagre. Porque o que mais um preso deseja fazer é fugir. Enquanto um carcereiro está vigiando, passa 24 horas vigiando um presídio, o detento, o condenado, ele passa 24 horas tentando fuga. E naquele momento ele percebeu que aqueles homens estavam ali. E ele percebe, ele crê no Senhor Jesus. E naquele momento ele olha para Paulo e Silas e pergunta, senhores, o que eu devo fazer? Para me salvar? O que eu devo fazer para ser salvo? Ali no versículo de número 30. Glória a Deus! E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo. E o apóstolo Paulo, Paulo e Silas, olhando para aquele carcereiro, diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e o Senhor vai salvar você, a sua esposa, os seus filhos, sua família, seus familiares, seus amigos. Glória a Deus! Porque o Evangelho do Senhor Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não importa a sua vida, como você esteja vivendo, como você está passando. Eu não sei como encontra a sua vida, mas nesse instante creia no Senhor Jesus. Aquele carcereiro creu. Ele acreditou no Senhor Jesus. Ele creu no Jesus que Paulo pregava. Talvez antes da prisão, antes dele se encontrar com Jesus, talvez ele pode até ter falado a Paulo, olha, você crê nesse teu Jesus, mas tu estás preso. Prezados amigos, meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, o apóstolo Paulo e Silas, ele estava dentro de um presídio, mas o presídio não estava em Paulo. Paulo e Silas não tinham presídio, não tinham cadeia dentro deles, porque eles estavam livres pelo poder do sangue de Jesus. Glória a Deus! Muitas pessoas pensam que estar preso é simplesmente estar atrás das grades de um presídio, não. A maior prisão é a prisão do pecado. Aquele carcereiro estava preso no pecado, mas ele foi liberto pelo poder do sangue de Jesus. Meus prezados amigos, e ele fez festa, porque ele convidou sua família, ele convidou ali a sua esposa, os seus filhos. Glória a Deus! A Bíblia diz que no versículo de número 32, ele pregava a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Glória a Deus! Aquela salvação, a decisão do carcereiro em crer em Jesus, alcançou também toda a sua família, a sua casa. Foi para isso que o Senhor Jesus veio, para salvar todo aquele que nele crê. Glória a Deus! Crer no Senhor Jesus é acreditar em Jesus, é entregar sua vida ao Senhor Jesus. E foi o que aquele carcereiro fez. Glória a Deus! A vida dele mudou, porque ele encontrou com o Senhor Jesus. A ida de Paulo e Silas naquele presídio, naquele cárcere, era para salvar aquele carcereiro, porque tudo Deus faz para salvar a vida de alguém. A missão do inimigo de nossas almas é matar, roubar e destruir, mas a missão de Jesus é salvar. O Senhor Jesus te ama, ele tem um céu de glória, ele tem uma eternidade. Aqueles que entregarem suas vidas aqui na terra, entregar o seu coração a ele, glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Entrega sua vida para o Senhor. O Senhor, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. O tema da mensagem, portanto, é esta. Queres ser salvo? Basta somente crer. Glória a Deus! Crer em Jesus! Que Deus abençoe você e sua família. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, eterno Pai, eu te apresento esta pessoa que ouviu a tua palavra, Senhor. abençoe, enche o seu coração de gozo e de paz, perdoe seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida, cure desta enfermidade. Eu oro a ti, Pai, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique com Deus, Deus te abençoe. Obrigado. Amém.